Música Líder nacional, Kerala Xenana Gosmao, marca a presença e a tribunal distrital dele, hoje em dia, o Padre Hermínio Gonçalves. Música Líder nacional, Kerala Xenana Gosmao, continua a se assinar com o Padre Hermínio Gonçalves, antes de ser diretor da Comissão de Justiça e Paz. Xenana Gosmao, se assinar com o relatório de investigação da Comissão de Justiça e Paz, lidera o Padre Hermínio Gonçalves, que é o consumo público. E a tempo, o Padre Hermínio, o Diretor da Comissão de Justiça e Paz, lidera a equipa da investigação da Casa do Ex-Padre das Bac, no jetan conhecimento do Arcebispo de Seja Dili. Relatório nemos entrega para sanana o capacidade, hane-san líder nacional. Tamba relatorine saiba público, tribunal notifica Padre Hermínio, no cai relação na Gosmao, sai sasing bakkazune. Relaciona o relatório neve saiba público, sanana o suba tribunal, atubele hau investigação ida, neve lidera o si policia, científica, investigação kriminal, nune belehatene, semak pública, relatorine bakkazune. Tamba kazune, sai hane-san segredi de Justiça. Tambane, atu hatene, semak pública bakkubli, precisa apoio si policia, científica, investigação kriminal. Sanana Mosque considera ia manipulação no irregularidade bot ia caso ex-padre das Bagnian, tambane, defesa se halor recurso. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, Xiamen.